O que antes poderia tratar-se de assalto seguido de um severo espancamento e até morte, agora passou a ser investigado como homicídio em Linhares. A morte do corretor de imóveis, juvenil Ângelo Pedro, de 64 anos, foi provocada depois de espancamento, supostamente na estrada que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. Já era final da tarde desta terça-feira, quando o delegado André Jareta assumiu as investigações. De acordo com ele, tudo o que foi levantado fez a polícia acreditar que foi mais um assassinato na cidade. Parava uma dúvida da natureza do crime. Havia-se a suspeita de que poderia ser uma lesão corporal grave, agora seguida de morte. Havia suspeita de que poderia ser um latrocínio, já que o veículo da vítima havia sumido, desaparecido. Ou até mesmo a tentativa de homicídio. Com o decorrer do tempo, o veículo foi encontrado nas proximidades de Bebedouro, aliás, nas proximidades de Canivete, em perfeito estado de conservação. Aparentemente, havia sido abandonado e deixado lá pelos indivíduos envolvidos no crime. demonstrando que não tiveram o objetivo de subtrair qualquer bem ou patrimônio da vítima. De toda forma, conforme as investigações foram avançando, acabou desaguando na tentativa de homicídio, agora já homicídio consumado. O crime ganhou grande repercussão em toda a cidade de Linhares. Chamou a atenção a brutalidade do crime. De acordo com o Serviço Médico Legal, informações também confirmadas pelo próprio delegado que assumiu o caso, o corretor foi morto a golpes de machado. Aparentemente, ele foi ferido com golpes de machado, instrumento corto contundente. Agora, os maiores detalhes a respeito dessas lesões serão analisadas com o exame cadavérico. A polícia encontrou o carro em que o corretor estava. Um veículo Gol com placas MRX 5040 em perfeito estado. Com isso, foram afastadas as suspeitas de latrocínio, que é assalto seguido de morte. Aparentemente, o carro estava em perfeita condição. Não tinha nenhuma avaria, nenhum dano, nada foi subtraído ou retirado dele. Como eu disse, deixando bem claro que o objetivo dos autores não era financeiro de subtrair e se apossar de qualquer bem da vítima, mas sim causar-lhe um mal. Esse mal seria retirar a sua vida. Juvenil foi encontrado espancado na estrada que dá acesso ao principal balneário de Linhares na manhã do último domingo. Socorrido foi levado ao Hospital HGL. Não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira. Familiares da vítima já foram ouvidos pelo delegado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.